Bem-vindo, bem-vinda a Webcom, a série de entrevistas com os líderes do setor automotivo. E hoje temos aqui Rogério Galfarbi, vice-presidente da Ford para a América do Sul. Rogério, obrigado por encontrar um tempo na sua agenda para falar conosco. É um prazer, obrigado. Nós queremos aproveitar nessa série de entrevistas com os líderes do setor automotivo, Rogério, a sua experiência de mais de 35 anos no setor automotivo, presidente da Anfávia e o principal executivo brasileiro da Ford na América do Sul. Então, vamos direto à primeira pergunta. Globalmente, a Ford disse que trabalhava para oferecer mais serviços ao seu negócio principal que é produzível em D-veículos. Esse tipo de serviço como o Ford Clean lançado no Brasil, o primeiro por aqui com protocolos para descontaminar ou desinfectar o veículo do cliente, faz parte dessa tendência dentro da companhia? Sem dúvida, quando você pensa em oferecer serviços, você precisa estar muito conectado às necessidades do consumidor e o momento que ele está vivendo. E o Ford Clean é resultado exatamente disso. Entender o que o consumidor precisa. Primeiro, ele tem que se sentir, quando for um distribuidor Ford, ele tem que se sentir no oásis nesse momento de pandemia, ele tem que se sentir protegido, ele tem que sentir que quando ele está lá, ele não tem risco de contaminação. Para isso, um protocolo rígido com a experiência de todo mundo que nós tivemos no mundo inteiro de proteção dos nossos funcionários, inclusive do cliente. Se a gente for à loja, não tiver máscara, ele recebe uma máscara na entrada. E todo o procedimento de limpeza, não vou entrar aqui em detalhes, mas é um longo procedimento e formalmente certificado. Cada distribuidor é certificado, assina documentos de compromisso. E a outra parte é a questão do carro em si. E quando eu falo do distribuidor, eu estou falando de vendas, onde é permitido, e toda a parte de manutenção também. No carro, nós queríamos que a pessoa também se sinta no oásis no seu carro, protegido nesse momento de pandemia. E por isso a gente criou esse pacote que é distribuidor e a desinfecção do carro, o pacote chamado Ford Clean, o produto, o serviço chamado Ford Clean, onde a gente usa um produto que é usado pelos mais importantes hospitais do Brasil para desinfectar as suas áreas de cirurgia e também de doenças infecciosas. Nós pegamos esse produto, testamos esse produto no nosso veículo, em áreas externas, áreas internas do veículo, para ter certeza que a pessoa vai ter um ambiente desinfectado, esse produto elimina, além da família coronavírus, ele elimina muitos outros micro-organismos e vírus, mas também mantém a qualidade e aparência do produto, dos nossos carros, tanto interna quanto externamente. E um item específico, só para falar aqui para você, é o seguinte, a gente faz isso também no filtro do ar-condicionado. Então, como parte, o processo de desinfecção do produto, ele tem mais de 50 áreas que são desinfectadas. Esse processo de desinfecção é feito na frente do consumidor. A gente lava o carro, limpa o carro, e aí a desinfecção é feita na frente do consumidor. Retira o filtro do ar-condicionado, também aplica esse produto, ele é certificado para o material de filtrante, então, uma área importantíssima que é o ar-condicionado também, inclusive aí os registros do ar-condicionado, desinfecta a chave, entrega para o consumidor, e ele é a única pessoa que está no carro depois de feita a desinfecção. Por isso que é feito na frente dele. Você está entendendo? Então, nós achamos que isso é fundamental nesse momento, nós somos a primeira empresa a fazer isso no Brasil, e posso dizer para você que a gente também está liderando como esse pacote, essa abordagem também no mundo, muita gente está vendo o que a gente está fazendo aqui para aplicar em outras regiões, e acho que isso vai continuar mesmo após a pandemia, porque a preocupação com contaminação, desinfecção de objetos de uso, aí incluindo o carro, é algo que ainda deve continuar. Excelente, é verdade. Ainda sobre esse tema serviços, Rogério, qual a sua avaliação sobre os novos modelos de negócios, como, por exemplo, o compartilhamento de veículos? O que estão chamando de novo normal pós-pandemia pode se configurar numa oportunidade para o desenvolvimento de novas formas de comercializar e, por que não também, utilizar um veículo? Olha, eu acho que essa experiência, esse período de pandemia, vai mudar comportamentos, e vai mudar o conceito de segurança também. Nós, brasileiros, quando a gente falava de segurança, a gente falava de segurança com relação a assalto, segurança física, segurança contra uma partida no carro, e agora entra mais um item de preocupação, de segurança, que é a contaminação. E isso vai mudar comportamentos. Nós temos visto na China, por exemplo, que a venda de veículos cresceu, porque as pessoas estão procurando mais veículos, o transporte individual, tem o seu veículo que ela controla. Então, o exemplo do Ford Clean, você desinfecta o teu carro, qual é a primeira medida que você tem que tomar? Controlar quem vai entrar nesse carro. Então, se você tem a tua família protegida, com o distanciamento social, e só ela usa o carro, você não tem problema. Se esse carro é dividido por muitas pessoas, obviamente que o teu risco aumenta, e a frequência com que você tem que fazer essa desinfecção aumenta também. Tá certo? Eu não acho que os modelos que a gente tem hoje vão desaparecer. O Uber, compartilhamento, mas eu acho que talvez a curva de crescimento não seja mais como era antes. Agora, essa digitalização intensa, que a gente está também experimentando nesse período de pandemia, vai abrir uma possibilidade para outros serviços no próprio carro. Todas as formas de pagamento sem contato, por exemplo, serão privilegiadas. E nós não paramos de pensar um segundo sequer nessas novas tendências, desejos do consumidor para poder oferecer serviços nessa direção. Legal. A gente tem algumas perguntas de leitores que estão muito preocupados com o futuro da indústria automotiva, não só no Brasil, como também no mundo, né Rogério? Então, me perguntam, pedem para eu perguntar, globalmente os investimentos da Ford, não apenas em produtos, mas também em áreas como tecnologia e serviços que você estava falando agora, foram congelados? E aqui no Brasil e na região, quais são os planos? Olha, nós, todo mundo está avaliando o investimento, porque nós estamos em uma crise de caixa, primeiramente. Está certo? Agora, uma coisa que nós, da Ford, não abrimos mão, nem regionalmente, nem globalmente, nem regionalmente, nem localmente, é a nossa capacidade de competir no retorno dessa pandemia. Isso é uma coisa fundamental. já chega a dificuldade da crise. Então, a gente tem que adequar a nossa capacidade para manter a competitividade. Então, não vou entrar no detalhe de como a gente está gerenciando os nossos investimentos, mas, tenho que dizer claramente para os nossos consumidores que nós não vamos abrir mão da nossa capacidade de competir. esse ano, já lançamos a Rancho Storm, um sucesso virtual de lançamento, diga-se de passagem, e o território vem no segundo semestre. Está confirmado o território para o segundo semestre? Estou confirmando para você o território no segundo semestre. Já estava confirmado, mas estou confirmando. É, nesse momento, não custa perguntar. A cada minuto, né? A cada minuto. mas está confirmado. Legal. Agora, Rogério, sobre a parceria global Volkswagen-Ford, o cronograma de produção conjunta de picapes na Argentina está mantido? Como um dos responsáveis pelas operações aqui na América do Sul, que você pode dizer sobre esses importantes projetos para a região? Bom, vamos lá. Primeiro, globalmente, essa parceria tem um cunho tecnológico enorme. Sim. tanto na parte de veículos autônomos, eletrificação, serviços digitalizados. Então, isso não é modificação nenhuma, absolutamente. Muito pelo contrário. Está certo? Na América do Sul, tem muitas notícias aí com relação às questões das picapes. Eu, até por uma obrigação de contrato, eu não posso me referir a temas da Volkswagen. Isso é uma responsabilidade dela. mas eu posso dizer que os planos que nós da Ford temos para a Ranger estão inalterados. Perfeito. Vamos trazer a conversa um pouquinho para o nosso quintal. Rogério, o que você espera do governo ou acredita que seja necessário para reaquecer a economia? Bola de cristal, hein? Essa pergunta aí. E ainda você falou que eu tenho que falar pouco, tem que ser rápido. não dá para responder rapidamente aqui. Tem alguns pontos importantes que guiam essa resposta. Um, segundo semestre deste ano vai ser talvez um dos mais importantes segundos semestres da história da automotiva no Brasil. Com certeza. Ele vai definir o ano, mas ele vai definir 2021 e possivelmente os próximos anos. O nível de incerteza é enorme do ponto de vista macroeconômico. Só para dar uma ideia para vocês, o último relatório Focus, e vai sair outro agora hoje, estava dando um PIB de 3,8% em 2020. Está certo? O FMI está projetando um PIB de menos 5,3% em 2020. Essa disparidade entre o PIB projetado pelo FMI e o PIB projetado pelo Focus é a maior nos últimos 20 anos. Isso é para mostrar o nível de incerteza, dependendo do ângulo que você olha, você termina com números que têm a distância de uma galáxia. Está certo? a incerteza é enorme e, por isso, a preocupação na retomada é grande. Nós temos um problema de curto prazo, já começamos a responder a tua pergunta, temos um problema de curto prazo, existe uma dificuldade de liquidez, de caixa no setor na cadeia automotiva, existem negociações com o governo, não houve progresso até o momento, mas essas negociações continuam, está certo? Mas a preocupação que eu tenho também é com a retomada. Por quê? Alguns dados para você e para os teus ouvintes importantes. Nós estamos fechando 19% com uma taxa de desemprego de 11,9%. Tem gente projetando em 2020 uma taxa de 18,7%. Está certo? Que é uma taxa talvez maior acho que é maior depois de 1990, 1992. Está certo? Então, nós temos aí um problema de PIB, crescimento do desemprego e principalmente, não só principalmente, mas importante, nós hoje já estamos com nível de endividamento das famílias maior do que janeiro de 2016. Pico da crise. e nós não chegamos no final do ano ainda. Então, desemprego alto, endividamento alto, taxa de juros, a Selic cai, mas na ponta para o consumidor ela não está caindo, ao contrário. Vou dar mais um número para você e o pessoal que está assistindo. nós estávamos em dezembro de 2019 a média número do Banco Central para financiamento de automóveis com uma taxa média de 19,2% ao ano, que é altíssima para uma Selic de 4,5% em 2019, dezembro. em março ela subiu para 19,8% com uma Selic de 3,75%. Caindo. Caindo. ou seja, endividamento alto das famílias, taxa de desemprego crescente, juros na ponta do consumidor crescendo, ou seja, realmente nós precisamos de um plano de crescimento. Não especificamente para o setor automotivo, também para o setor automotivo. Nós precisamos de um plano de crescimento econômico, nós precisamos reativar a economia, nós precisamos gerar crescimento, gerar investimentos e aumentar o consumo. Na minha opinião, você pode estimular o consumo diretamente, no curto prazo sim, mas ao longo do tempo você precisa é crescer a economia e os investimentos. Isso, a gente não tem clareza ainda de qual é o ponto de vista do governo. Vamos ser claros. Tá certo? acho que tem espaço para fazer alguma coisa, principalmente na área de infraestrutura, mas também políticas anticíclicas que serão necessárias. Não sei se respondi, foi um pouco longo, mas acho que uma ideia do desafio que nós temos. Nós achamos muito importante esse tipo de diálogo porque nesse momento que quem está nos assistindo pode ter uma clareza melhor do cenário das montadoras, do que as montadoras estão pensando para poder tomar suas decisões. Agora, Rogério, no curto prazo e diante desse cenário que você colocou, você acredita que pode haver no pós-pandemia, nos próximos meses ainda em 2020, uma recuperação em V, como mostram os sinais apresentados pelo ministro Paulo Guedes? Olha, eu acho que a probabilidade disso acontecer ela começa a diminuir. Não que não vá haver recuperação, acho que vai haver recuperação, mas vamos lá. No passado, em todas as crises passadas que todos nós aqui brasileiros enfrentamos e a gente já é praticamente pós-doutorado em crise econômica, a gente, para entender a crise, a gente falava com economista. Agora, para entender a crise, você tem que falar com o médico. É uma coisa totalmente nova, né? Eu nunca li tanto, pesquisei tanto sobre pandemia. Porque eu acho que eu já conheci um pouquinho de economia. mas de pandemia, eu não conhecia absolutamente nada, inclusive os modelos que estão sendo usados para projetar esse médico. Então, o que a gente vê é o seguinte, a pandemia, ela não vai embora em ver. Está certo? Ela vai diminuindo, ela tem uma curva ainda em que você precisa tomar muito cuidado, mas retoma atividade, mas ainda com cautela. Então, essa volta abrupta do consumo que seria ótimo, me parece que ela vai ser um pouco mais, vai ser mais gradual. e a velocidade da recuperação depende da maneira como a gente tratar o distanciamento social. Então, é uma coisa complicada, mas eu acho que vai ser mais gradual. Lembre-se, fazendo aqui um flashback, nós não nos recuperamos da crise de 2014. não nos recuperamos em crescimento, nós não recuperamos em empregos e nós não recuperamos ainda, mesmo do nível de endividamento das famílias. Então, e o mês, o começo do ano não veio bom antes da pandemia. Então, tem aí uma carga passada que pesa também em cima da gente. isso dito, nós brasileiros temos a capacidade de dar um jeito, né? É. Até por isso que estamos aqui, ainda. Somos famosos por isso. Somos famosos por isso. Então, eu pego toda essa parte negativa e combino com a engeniosidade, o otimismo, a capacidade empreendedora, a criatividade, uso intenso da tecnologia que o brasileiro gosta, usa e hoje está usando ainda mais, está aprendendo ainda mais. Aí, esse é o nosso antigo. Isso a gente não pode perder. Tá certo? Eu sei que é difícil falar sobre isso agora, Rogério, mas você tem alguma ideia, alguma projeção para o mercado brasileiro de veículos esse ano? Se puder falar também um pouquinho sobre 2021. bom, primeiro, vou voltar aquele tempo. Segundo semestre desse ano, talvez seja o segundo semestre mais importante da história. Olha, o número que a IHS está usando e que a Anfab usou e te dá uma faixa de 1.8 e 2.1 é uma referência boa, mas amigos, é uma referência. Tá certo? Perfeito. É uma referência, porque, pelo que eu já disse até o momento, vocês estão vendo o grau de complexidade e de incerteza para fazer projeções. Tá certo? Então, acho que é por aí. 2021 não dá para colocar um número sério. Tá certo? Você pode estimar e tal. Eu acho que 2021 nós vamos ver crescimento com relação a 2020. Agora, eu quero olhar não só o setor automotivo, mas eu quero olhar toda a dinâmica da economia brasileira e as políticas brasileiras de ativação econômica e de crescimento do PIB. É isso que vai definir 2021. Segundo semestre, que é... Por que eu falo isso? Vamos lá. Segundo semestre, vai definir a curva da pandemia no Brasil e a resposta econômica a essa curva. Sim. Aí eu vou conseguir mais ou menos ter uma posição e também vamos entender o que vai ser feito de política governamental para ativar essa economia. Essas são os três pontos específicos da projeção. Por enquanto, eu fico nessa da IHS 1.8, 2.1, acho que dá. Com um detalhe, alguns números para vocês. Vamos lá. Nós estamos aí com estoques, nós temos aí 237 mil unidades no Brasil em estoque. Isso dá 128 dias de venda. se você pegar abril como esperamos que os outros meses sejam melhores que abril com queda de 76%. Mas você já tem um estoque grande para demanda existente. Outra coisa, queda na Argentina, tá certo? Se você assumir aí que a Argentina vai ficar entre 250 mil unidades, 260 mil, alguma coisa assim, é uma queda de quase 45% com relação ao ano passado. Então, você pode chegar a uma redução na produção do Brasil pela queda na Argentina de 110 mil unidades. Isso é 2% da capacidade. Então, o cenário de vendas é um, o cenário de produção englobando aí a exportação é outro que é mais desafiador. Mas mesmo com o dólar nesse patamar que teoricamente facilitaria a comercialização de veículos brasileiros, claro, considerando que a pandemia está em todo lugar e a economia está retraída em todos os países da região. É, veja bem, a gente não tem visto isso acontecer. Essa que é verdade. Nós tivemos recordes na balança comercial se não me engano em janeiro e uma queda brutal de exportação automotiva pelas razões que você se referiu. Um, o mercado não está comprando. Dois, a vantagem do câmbio no curtíssimo prazo ela é difícil de você aproveitar, principalmente quando os teus custos estão subindo exatamente por causa dessa valorização do câmbio. Tá certo? Hoje tem no jornal o seguinte número, você tem aí insumos da manufatura um crescimento da ordem de 7,5% contra uma inflação média que está por volta de 1,97%. Então, o câmbio, isso nos últimos 12 meses, se você pegar nos últimos 12 meses insumos de manufatura e a generalizar. O automotivo é até maior que isso, é 7,75%. e a inflação, nós estamos falando de uma inflação para esse ano de 1,97%. E uma valorização no último quadrimestre de câmbio de quase 35%. Então, os nossos custos subiram brutalmente, o mercado não está comprador, nossos produtos automotivos na sua gênese já não era competitivo. Então, transformar esse cenário em vantagem exportadora é um grande desafio. Grande desafio. é um grande desafio. Então, não me parece, não me pode até melhorar, que a solução do nosso problema local vai se resolver pela exportação. Lembrando que 70% das nossas exportações são para os nossos queridos amigos argentinos que estão em uma situação até mais dramática, mais difícil do que a gente. Sem dúvida. Nos encaminhando já para o final dessa conversa, Rogério, queria tocar num tema que veio à tona a semana passada. O senhor confirma a notícia de que a Ford negocia com um novo interessado no complexo do bairro do Taboão em São Bernardo do Campo? O que você pode mais dizer sobre isso? Então, sendo bem transparente, essas informações foram dadas pelo nosso CEO numa entrevista a um grande jornal. O que está acontecendo em São Bernardo é que recentemente, não tão recentemente, nós temos recebido mais pessoas, empresas, grupos interessados. Alguns automotivos em menor quantidade e outros não automotivos. E o que nós estamos fazendo é avaliando esses interesses, porque muitas vezes um tem o interesse e depois termina mudando de ideia. E estamos nesse processo de avaliação, negociação com desses interessados. Mas o número cresceu e tem outros interessados, sim, lá em São Bernardo. Mas nada a ponto de que a gente possa dizer, olha, temos um potencial, um potencial. Ainda não chegamos nessa fase. Perfeito. Para finalizar, Rogério, eu gostaria que você falasse um pouco da sua rotina pessoal. Eu sei que você é um executivo que quase todo o tempo está aí envolvido em algumas negociações, sempre está em Brasília, sempre está viajando para os Estados Unidos. Ou seja, tudo mudou para você nesses últimos dias, porque está trabalhando aí de home office. Eu queria que você falasse um pouco sobre o relacionamento com seus filhos, com a sua esposa, a sua própria família. tem muita gente longe de você. O que você pode dizer dessa parte pessoal? Olha, é muito interessante. Apesar de ser triste a pandemia, é uma coisa muito interessante. E eu, como é que eu vou colocar para você? você sabe que eu sou fã de Fórmula 1, né? Sim. Eu sou um ávido interessado em Fórmula 1 porque ela combina duas coisas, várias coisas importantes que eu acho muito legais. Uma, tecnologia de ponta. Então, eu sempre quero saber o que está acontecendo ali. Duas, é essa relação do homem com a máquina. e como eu sou muito ligado nesse negócio de condicionamento físico, apesar de ter ganho alguns quilinhos nos últimos anos, eu sou muito ligado nesse negócio de preparo físico e tudo. E o piloto de Fórmula 1, ele tem um preparo fantástico. E eu acho que essa vida do piloto de Fórmula 1, ela tem uma certa relação com o executivo de grandes empresas. Por quê? Você viaja muito, você tem uma taxa de jet lag grande, você tem que reagir rápido e não pode errar as suas decisões. Então, no home office, o volume de trabalho aumenta, a velocidade das coisas aumenta e a gente está em crise. Está certo? Então, a gente, eu acordo, você tem que ter uma, eu tenho que ter uma rotina. Então, eu acordo e me preparo porque rapidamente, bem cedo, as coisas já começam a acontecer e você não pode perder o que está acontecendo. É uma velocidade, é telefone, é WhatsApp, são as reuniões, a companhia, todos os elementos de comunicação estão chegando com uma grande, grande nível de, velocidade, quantidade, o nível de decisões que você tem que ter aumentou muito e o nível de conhecimento e absorção de informação também. e sinto num carro de Fórmula 1 na volta rápida de classificação sete dias por semana, 24 horas por dia sem poder errar. E aí, tem as coisas boas, né? Eu tenho crianças de, eu tenho gêmeos de oito anos que estão próximos de mim mais do que eles nunca tiveram. Isso é muito legal. Está certo? E por outro lado, eu tenho que me forçar a um ritmo de condicionamento físico para dar conta de tudo isso e me sentir capaz de dar uma volta rápida, né? e pelo menos não sei se você pode ir para o zicho, mas eu não quero ficar lá para trás. Não, enquanto você estava falando aí, inclusive, eu ouvi aqui no fundinho uma criança e enquanto você está dando a volta rápida, a criança também está querendo a sua atenção? Não, é porque eu tenho aqui um escritório, né? E eu tenho aqui carga rápida para os implementos aqui do iPad, iPhone, e eles já descobriram isso, então a coisa mais importante para eles é a carga para eles poderem jogar e a prioridade número um. Independente do que eu estou fazendo, eles entram aqui e dão uma olhada na tela porque eles gostam de ver quem é que está aí e tal, dão um tchauzinho e tal e pão as coisas aí. É uma dinâmica nesse ponto de vista o fato de eu poder estar mais próximo da minha esposa que também trabalha e ela tem outra mesa aqui e as crianças e essa interação com as crianças eu acho muito legal de estar próximo e uma outra dinâmica em casa que é o fato de que obviamente a gente não tem a ajuda que a gente tinha antes até pela prevenção aí a todos da pandemia e todos nós inclusive as crianças estão colaborando em todas as tarefas e tal e eu acho isso muito positivo para o desenvolvimento deles e para o meu também apesar de ser doloroso todos estamos passando por isso é um aprendizado eu estou bom com o prato eu estou lavando o prato aqui como ninguém legal bom terminamos mais um episódio de Webcom essa série de conversas com os líderes do setor automotivo eu gostaria de agradecer imensamente ao Rogério por essa conversa agradabilíssima como sempre e eu espero que muito em breve a gente possa se encontrar pessoalmente Rogério se Deus quiser para todos nós obrigado aí pela oportunidade Leandro e a gente possa Transcrição e Legendas Pedro Negri